Vamos conversar com o Val, que é o presidente da CIGI, que vai falar pra gente como é que está a expectativa do bairro. Quero agradecer ao Jornal Regional por dar essa oportunidade pra nós. Vamos convidar o pessoal aí, dia 6 agora, sábado, no bairro do município que acontece. Nós contratamos uma das melhores bandas hoje do Paraná, banda Metrópolis, banda show. É um espetáculo, é uma banda que vale muito a pena. É um meio da associação, é promover o comércio, trazer movimento para as cidades. Agradecer a todo mundo que já comprou suas mesas, está tendo uma boa venda de mesa. Está aí o convite do Val, com o presidente da CIGI, para que você participe do bairro do município em comemoração a mais um aniversário de jesuítas. É neste sábado agora, no Salão de Festa da Paróquia Santo Enar de Loyola, com a banda Metrópolis.